Boa tarde, minha gente! E aí, beleza? Legal, tranquilo, em paz, conforto, tranquilidade e comodidade. Então, aqui é nós mais uma vez, o ligeirinho, diretamente de praia do canto e o Voyage Preto Todo, fazendo zigue-zague. Atravessando aqui agora na curva da penha e o pezinho na frente, um contra-cross. Ai, doido! Pegamos aqui agora a Avenida Rio Branco, o destino Jardim das Frenhas. Hoje é a sexta-feira, bem movimentada a correria total. Agora são 16 horas. Manda um abraço pra galera que vem acompanhando o canal aí. Um abraço específico para o meu brother, Alessandro Mutum. Uau! Um abraço pra toda a galera aí da comunidade do Facebook. Motociclista mineiro. Já é, galera? Tamo junto aí compartilhando e acompanhando todos os movimentos. Um abraço pra toda a galera aí. Do ligeiro do Espírito Santo. Já é. Viemos aqui pegar o material pra trabalho, já tamo seguindo. Adiantar o lado, porque hoje é correria total. Tem que ir lá e cair assim, buscar meu guri, mais tarde. Hoje o dia é pequeno. Oh! Uma nervosa berrando ali. Ah, doido! Aí ó, ponte aí, Tonsena! Aí, Tonsena do Brasil! Tons, 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 tons! Tamo em terra nos olhos, mas tá calor. Fazer uma curva bem louca aqui agora, hein? Esse tuxo de fechar a gente. Vai aí, ó. Estamos agora em Jardim da Penha. Beleza, galerão? Aqui é só uma passagezinha rápida pra não passar em breve essa sexta-feira maravilhosa e solarada aqui na terrinha. Agora com esse horário novo aí, ó. Escurece às oito da noite, meu brother. Dá pra curtir uma praia. Fazer outras coisas loucas aí, ó. É um pedal. Pratique esportes, galera! É muito bom! É bom com a sua saúde, cuida da sua alimentação. Fique longe dos vícios. Cachaça, cigarro, maconha, cocaína, heroína, crack. Seja viciado em duas rodas, sei lá, em esporte. Ih, meu! Os caras tão fazendo fechão na rua. Mas é isso aí, minha gente. Um abraço pra vocês. Bom resto de semana. Tudo de bom com vocês aí. Valeu! Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!